Todo mundo na palma da mão, nesse clima gostoso, com ração brasileira. Não dá pra entender, no nosso caso de amor, se amar é sofrer, eu vivo de novo. Tô contando as estrelas, pra ver se você volta, batendo em minha porta, dizendo que voltou para ficar. Eu vou te receber, preciso perdurar, pra nunca mais sofrer, pra gente se amar. Saudade tá batendo, coração doendo, amor. Saudade tá batendo, coração doendo, amor. Ai, 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 amor. Saudade tá batendo, coração doendo, amor. Ai, 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 amor. Saudade tá batendo, coração doendo, amor. Volta, meu bem, volta Tô sentindo a sua falta Volta, meu bem, volta Volta, meu bem, volta Tô sentindo a sua falta Volta, meu bem, volta Não dá pra entender Nosso caso de amor Se amar é sofrer Eu vivo de dor Tô cortando as estrelas Pra ver se você volta Bater em minha porta Dizendo que voltou para ficar Eu vou te receber Preciso perdoar Pra nunca mais sofrer Pra gente se amar Saudade tá batendo, coração doendo, amor Saudade tá batendo, coração doendo, amor Ai, ai, amor Saudade tá batendo, coração doendo, amor Saudade tá batendo, amor Saudade tá batendo, coração doendo, amor Volta, meu bem, volta Volta, meu bem, volta Tô sentindo a sua falta Volta, meu bem, volta Volta, meu bem, volta Volta, meu bem, volta Tô sentindo a sua falta Volta, meu bem, volta Volta, meu bem, volta Volta, meu bem, volta Tá bateu Obrigado, gente!